Aqui tem, aqui tem boneca de luxo, aqui tem promoção nova essa semana, que a gente mostrou semana passada e esquece, porque agora a gente já tem novas peças com desconto imperdível, né Celso? Exatamente isso, essa semana a gente separou um conjunto infantil de short, de lese, com uma blusinha de R$ 129,00 para R$ 89,90. Gente, preço incrível, tem pai e filho hoje, né? Não, fui bonzinho, não fui? Pai e filho, na verdade, abro camiseta do filho por R$ 49,90 e a do pai R$ 64,90. Gente, imperdível, tem que correr para cá para conferir para as mulheres também, olha só esse vestido lindo que a gente trouxe. Lindo, com forro, bonitinho, maravilhoso, de R$ 249,00 por R$ 149,90. Gente, descontaço, só que na boneca de luxo tem muitas outras coisas, toda semana chegando novidade, não perde tempo, vem conferir, telefone, endereço. Avenida Salgado Filho, R$ 1841,00, loja 2, telefone 2408-7227. Lembra que é só essa semana, essa promoção, tem que correr para cá para conferir, porque aqui tem, então não tem Celso? Com certeza tem. Corre para cá.